Música O homem não chora, vou te espantar, vou te abraçar Olá meus divos e minhas divas, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou falar sobre sofrência, como que a mulher fica quando termina um relacionamento A primeira delas é, é aquela mulher Ai, por que? Eu era uma namorada perfeita pra ele, por que ele tinha que ter me largado logo eu? Pra que eu vou ficar com essas pironhas? Tem aquela mulher também, que não perde tempo e que vai logo pra balada Eu não vou perder tempo, ele me largou Mas eu tô aqui com as minhas amigas na balada E desce, e desce, e desce, e desce Sobe, sobe Vem cá gatinho Eu tô soltinha Eu quero muito Beijar na boca Vem, 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 vem Tem aquela mulher, né? Que fica, em vez de escutar uma música boa, vai lá e escuta uma música romântica, que lembra os dois, ou assiste um filme triste, né? Ai, já sabe o que acontece, né? O que tem nessa televisão? Amor pra recordar Ai, lembra tanto a gente Eu vou escutar uma música Melhor Ai, eu amo essa música, essa música tinha tudo a ver com a gente Aquela mulher que depois que termina o namoro Ainda quer saber o que tá acontecendo com o ex-morado dela Porque ela não tá suportando Ai, ela fica ligando pra todos os amigos pra poder procurar saber o que tá acontecendo Vamos ver? Ô, Bete Bete, me fala aí O Rodrigo, ele tá com alguém? Fala, Bete Pode falar, ele tá namorando? Eu sei Eu sei que a gente terminou Eu só tô com curiosidade Só porque ele me bloqueou do Face Me bloqueou do WhatsApp Me bloqueou do Instagram Me bloqueou do Twitter Ele me bloqueou de todas as redes sociais Me bloqueou do telefone Eu já não tenho mais contato nenhum com ele Eu tô querendo saber Quero! Quero saber a verdade, sim! Ele que tá namorando? Sua vaca! Por que você me falou que ele tava namorando? Não! Eu não acredito que ele tá namorando Eu vou namorar outro também Então, meus divos, minhas divas Essas foram os tipos de reações Que uma mulher, né? Quando fica na... Na sofrência Que acontecem com elas Aí, no caso, se vocês já passaram por essa situação Vocês comentam aí embaixo Ou me falam outro tipo de situação Que vocês já passaram após o término do namoro Então, vocês já sabem o que fazer Quem não é inscrito Se inscreve aí embaixo Dá aquele joinha Comenta o que acharam E falam o que acharam desse vídeo Compartilha nas redes sociais E é isso aí Eu amo vocês Demais! Tamo junto e sempre! Tchau!